Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter liberou no seu aplicativo solicitar cartão adicional. Agora não precisa mais ficar chamando no chat para pedir o seu cartão, você pede diretamente no app do Banco Inter novidade para vocês, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você aí com o cartão de crédito Banco Inter, Gold, Platinum ou Black e poder solicitar o adicional diretamente no app? Como os demais bancos permitem fazer isso? Agora no Banco Inter também é permitido. Você não precisa mais entrar na fila do chat e ficar guardando o atendente para solicitar adicional ou ligando e cair alguns minutos na linha esperando o atendente para poder solicitar o cartão adicional. Agora você solicita diretamente no app do Banco Inter e eu vou mostrar para vocês. De cara, quando você entra no aplicativo do Banco Inter, você encontra esta interface, atualizado já, Inter Brasil e Estados Unidos, já já no próximo vídeo você vai entender sobre isso. E aí aparecem logo as imagens pop-up, a conta internacional, Interpass, seguro de vida, do gourmet, Interpass, viagens e ver todos. E eu vou clicar então na opção cartões. Na opção cartões, você vai ver esta interface aí, certo? Logo abaixo você vai encontrar os cartões, no caso o meu virtual, o físico e do ladinho o cartão adicional. Então dessa forma que vocês estão vendo. Está vendo aí o cartão bloqueado, do ladinho o cartão virtual e depois aparece o cartão solicitar. No caso, cartão adicional, solicitar. Então neste caso aqui eu vou clicar. Leandro, o que está bloqueado o virtual e o físico? Porque enquanto eu não estiver usando o cartão do Banco Inter, eu mantenho bloqueado. Para evitar compras suspeitas no aplicativo. Então de alguns bancos vem acontecendo várias compras aí, estando o cartão desbloqueado. Então eu mantenho bloqueado tanto o virtual quanto o físico, dando maior segurança para mim aqui, no caso com o aplicativo do Banco Inter. E eu clico então em solicitar cartão adicional e vai aparecer para você esta imagem com esta interface. Cartão adicional, você pode solicitar até dois cartões adicionais gratuitamente. Dependentes, você poderá solicitar o cartão adicional para qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum parentesco comprovado. Limite, o limite do cartão titular é compartilhado com os cartões adicionais. Ou seja, se você possui 3 mil de limite, esse valor será compartilhado entre os cartões. Para quem possui o cartão estándar, ao solicitar o cartão adicional, automaticamente você e seu dependente receberão o cartão Gold. Então se você tem o cartão estándar do Banco Inter, aquele cartão antigo, antes da versão Gold, e você solicitar o cartão adicional, tanto você quanto o adicional irão receber o cartão Gold, a nova versão do Banco Inter. E não tem custo nenhum isso, não tem anuidade, não tem nada. Continua do mesmo jeito que você tivesse aí o cartão estándar, porém o cartão Gold com mais benefícios. Fatura. Os gastos realizados com o cartão adicional serão exibidos no aplicativo da fatura, no aplicativo, na fatura e na movimentação, junto com as compras do seu titular. No PDF será exibido de forma separada e identificado pelos quatro últimos dígitos do cartão. Ou seja, se os seus adicionais fizerem compras com o seu cartão, no caso que você deu para eles, adicionais, na fatura vai vir discriminado quem fez as compras, então vai estar separadinho para você aí, tá bom? A entrega do seu cartão físico é feita somente no endereço cadastrado do titular, tá? E cancelamento para solicitar o cartão adicional, entre em contato com 334070, capitais, regiões e metropolitanas, ou 0800-940-0007 e demais localidades, tá? Então, para vocês aqui sobre o Inter, ok? E aí, caso eu queira solicitar o cartão, vai aparecer para mim aqui, então, dessa forma aí que você está vendo, não é não? É o nome completo, o CPF, nascimento e o nome da mãe. E logo abaixo vai aparecer o endereço para você confirmar se está certinho o endereço antes de você pedir o cartão do Banco Inter, ok? Para quem não sabe, é muito fácil você ter um cartão de crédito do Banco Inter. Mas, Leandro, eu tenho três adicionais, eu precisaria de três, não dois. Ou eu preciso de quatro adicionais. Dois adicionais você pode contratar diretamente no app aqui do aplicativo do Inter. Se você precisar de mais que dois cartões adicionais, até quatro, no máximo até quatro, os outros dois você vai entrar em contato com a central do Banco Inter para ver a possibilidade de solicitar mais dois, tá? Então, ou pelo aplicativo, vou falar com eles aqui, para ver a possibilidade de solicitar mais dois adicionais, ou mantém os dois que você solicitou pelo aplicativo. Então, dois está garantidos pelo aplicativo e os outros dois você vai tentar solicitar pela central ou pelo chat aqui do aplicativo, ok? Quem não tem cartão do Banco Inter, na modalidade de crédito, apenas cartão de débito, no caso Gold, débito, você pode pegar um Black, é muito fácil. Aqui no canal eu falo o seguinte, quem tem aí uma renda abaixo de R$500, você consegue ter um cartão Black do Inter e solicitar cartão adicional também. É muito fácil, basta você seguir passo a passo que eu vou explicar para vocês. Você vai entrar na opção investimentos do cartão do Banco Inter e fazer um investimento no CDB cartão de crédito e investir no mínimo aí R$100. R$100. Esses R$100 que você investiu, será o seu limite garantido no cartão de crédito, ou seja, você vai ativar esse cartão Gold, no caso o débito, com os R$100 de limite. Ou, se você já tem um limite com o Banco Inter e quer aumentar o limite dele, basta você investir no CDB cartão de crédito e atrelar o cartão de crédito. Ou seja, o seu limite ele aumenta baseado ao seu investimento também. Feito isso, você vai entrar no Inter do Gourmet e vai fazer a assinatura de R$350 para assinar o plano Inter do Gourmet. É onde você vai aos restaurantes, nos restaurantes que você for cadastrado e parceiros, você vai pegar um prato, o segundo prato é gratuito. Nos lugares onde não tem o restaurante, parceiros, então você pode assinar o Inter do Gourmet, vai pagar R$350 por ano e em 7 dias úteis você pode solicitar o seu cartão Black. Ou seja, eu terei um cartão Black ilimitado a salas VIPs do lounge aqui, todos os benefícios do Mastercard Black e se você levar em consideração que não aceita os restaurantes, mas pagou R$350, então seria teoricamente uma anuidade. Mesmo que fosse considerado uma anuidade, R$350 seria a menor anuidade do cartão Black ilimitado do Brasil. E lembrando que cada compra que você fizer com o cartão, em qualquer lugar que você fizer, ganha 1% de cashback de volta para você. Sem considerar o Inter Shop, o marketplace de produtos que o banco tem ali, que você ganha mais cashback usando no próprio shopping do Banco Inter. Seria uma forma de você conseguir o cartão Black do Inter, o cartão mais top do banco, perante ao Inter do Gourmet, caso você não tenha limite. E também terá os mesmos benefícios que o cartão normal do Banco Inter, até mesmo solicitar o cartão adicional. Certo? Então está aí para vocês a novidade do Inter, que eu posso solicitar o cartão adicional diretamente no app, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Diego Clécio, um grande abraço! Marcelo Farias, um grande abraço! Lidia Siqueiro, um grande abraço! Júnior Santos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!